Olá pessoal, tudo bem? Novidade no canal. Além das séries que a gente está exibindo, que são os roteiros, os lugares que a gente visitou e falando um pouquinho da nossa experiência da Tracker Expedition 2020 e também da série Onde Acampar, a gente vai lançar uma série bem legal pra vocês, simples, mostrando destinos imperdíveis no Brasil. São vários lugares pra você conhecer e o primeiro episódio estrear hoje é só clicar aqui. Bora lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri